Talvez Eu consiga superar o temor da transformação Talvez também Toda cidadãs no sol voltar da minha prisão Sigo assim Escolhendo o que é melhor pra mim Pode ser que eu me arrepente Mas Levo a minha vida em frente Eu já sei Sou livre pra me entender Me aprender Até a alegria Ai sim Vou aproveitar arroz com feijão Sem precisão Ai, enfim Vou saber qual é a direção O meu coração O meu coração Tchau, tchau.